Música Me lembrei Mas nessa vida já paguei o meu ser São tantas emoções, dos corações, dos pensamentos e razões Só recordações me parece que foi ontem que me senti nesse lugar Me assalou que acordava querendo ficar Mas me arrepender do que? Se tudo foi tão bom, se o que é ruim passou Servi-me de lição, momentos são vários que a gente vive Naqueles momentos de aclive, declive, que estive e percebi que Tudo vai passar, qualquer coisa é o caso, nada vai ficar Do mesmo jeito vi que tudo é diferente agora E não é mais como foi na escola Das pinga, cerveja, mulher, entrava só de migué Estudava quando bem quisesse, ó E eu nem ligava pra nada, nem que o tempo passava De três minutos comigo, você só dava risada E foi zoeira demais, lembro que levantava poeira, rapaz Com compromisso com a vida e mais nada Parava às madrugadas, chegava em casa A mãe perguntava onde é que eu tava Onde eu odei, sei que eu errei Mas me perdendo nessa vida que me encontrei E disso me lembrei Lembro do tempo que eu queria só crescer Parece que foi ontem Parece que foi ontem A gente demora a vida inteira pra vender Parece que foi ontem Parece que foi ontem E minha mente pela tampa de lembranças da minha vida toda Foda, rima, bola, mini escola, clima acende a ponta Desse iceberg de pensamentos Alguns momentos de euforia e tristeza Se confundem com o tempo mais Um tempo atrás nem dava valor E só vou me lembrar Do que ficou pra mim Do que marcou pra mim Lembranças foi o que restou De um passado que Vem à tona Não subterça a soma Vem de carona Nessa viagem Não me abandona Nessa excursão Puro mundão de memórias Escreva comigo Essa história Nada será como foi Mas deixa ser como tem que ser Que seja eterno enquanto acontecer Pra mim, pra você e pra quem quer que exista Por mais difícil que possa parecer Sempre insista Nunca foi fácil Num é nem nunca Será Sempre foi difícil É e ainda será Ainda me lembro Ainda me lembro Minhas doses destiladas em doce e veneno Nas baladas, nas doites, nas ruas, nos dias iguais Frustrações minhas e suas Hoje entorpece, não mais Em outros carnavais Vem te apressa e jaz O ponto seguro que me fortalece Me fortaleceu, fortalecerá Muito me valeu De muito me valerá Na canção, na recordação Quem não foi criança A parte mais doce da vida São as lembranças Lembro do tempo que eu queria só crescer Parece que foi ontem Parece que foi ontem A gente demora a vida inteira pra aprender Parece que foi ontem Parece que foi ontem Parece que foi ontem Visita íntima Ao meu pensamento eu só me vejo como vítima As coisas só acontecem se a causa for legítima Tem que ser sujeito pra poder se intimar E pôr no seu conceito que um dia vai chegar Vai, como será, pai? Que me abençoe, me guie Nossa presença o mal sai Se a Babilônia não cai Por pouco esforço que faz Nós vamos sembrar só mais Por essa luz que brilha Resgatar, viver Família, família Saúde e harmonia Eu desejo todo dia Pela força que nos guia Mas se não constar No leito do hospital Um dia eu te vi lá Parece que foi ontem E foi bom lembrar Que hoje eu tô aqui Amanhã, o que será? Em 97 Quando o moleque na escola Jogava bola Colava nas provas Só pensava em rap Meia e pra nada Sempre com os camarada Curti a madrugada Sei que não pega nada Mas o tempo passa Os amigos mudam de casa Alguns trabalham tanto Que hoje nem vejo a cara Mas a lembrança é a mesma Saudade com certeza Passado tem mó riqueza Feliz ano para a vida inteira Nem nem só o fim A história vai correr Nem sempre vai se concluir Como a gente quer Mas tudo que viver Sempre vai conter Na gente até morrer Aê, haja o que houver Tamo junto Mesmo que seguiram o outro rumo Somos cinco amigos Que conseguiram fazer barulho Viveram novas fitas Lembrando das antigas Que hoje em dia Fortificam a família pra sempre E não para Nessa estrada Na jornada Lá em cima Nossa estrela brilha E não se apaga Lembro do tempo Que eu queria só crescer Parece que foi ontem Parece que foi ontem A gente demora A vida inteira pra vender Parece que foi ontem Mas nessa vida já paguei Parece que foi ontem Não era só um moleque Parece que foi ontem Mas nessa vida já paguei Parece que foi ontem Não era só um moleque Só quem sabe dançar Cabelo black E o tênis Austin Não é só um moleque